Música Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizagem juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de administrar a disciplina de fundamentos da arte e educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então, vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então há dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Olá, alunos! Hoje, vamos explorar uma forma incrível de incorporar mais movimento e expressão à nossa sala de aula. A dança. Nosso tema será a dança na sala de aula ou em outros espaços de ensino. Dentro da disciplina de arte, então, nós vamos estudar e tentar focalizar um pouco agora na dança. Vamos descobrir como a dança pode ser uma ferramenta poderosa para estimular a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, a dança, ela oferece uma série de benefícios educacionais, assim como o teatro. Mas, agora, com um viés um pouco mais diferente, específico, certo? Como o desenvolvimento da coordenação motora. O estímulo à criatividade e à expressão. O fortalecimento da autoconfiança. E o fomento à colaboração em grupos, assim como acontece no teatro. Só que, nessa parte do autoconhecimento, sabe? Ao estímulo à coordenação motora, na parte da dança, ela é muito mais vívida. Ela é muito mais exigente. Certo? Além disso, a dança pode ser uma forma divertida e eficaz de elaborar conceitos curriculares de forma bem dinâmica. Vamos, então, explorar um exemplo prático de como a dança pode ser incorporada à sala de aula. Digamos que estamos estudando um tema histórico, como a Revolução Industrial, por exemplo. Podemos, então, criar uma coreografia que representa o movimento das máquinas. Os desafios dos trabalhadores nas fábricas. E a mudança da sociedade daquela época. Os alunos, eles podem trabalhar em grupo para criar o ensino, certo? E esse ensaio dessas coreografias, utilizando movimentos corporais para expressar conceitos históricos de uma maneira única e muito envolvente, além de lúdica. Então, além da sala de aula, a dança também pode ser explorada em outros aspectos e outros espaços de ensino, como o pátio da escola, o ginásio ou até mesmo ao ar livre. Esses espaços oferecem oportunidades únicas para realizar atividades de dança em grupo, promovendo, assim, a apresentação para a comunidade escolar, garantindo uma interação entre a dança e o currículo. De uma forma muito mais abrangente, muito mais viva, muito mais orgânica. Um exemplo prático também, de como explorar a dança em outros aspectos de ensino, seria organizar um flash mob no pátio da escola, por exemplo. Ou, na pracinha, em algum ambiente que você se sinta confortável e seguro para os seus alunos. Os alunos, eles podem desenvolver ensaios em uma coreografia simples, como uma música animada, e surpreender, então, os colegas e os professores com apresentação improvisada durante o intervalo. Isso não apenas propôs-se uma experiência divertida e memorável para todos os envolvidos, mas também promove a união e a alegria da comunidade escolar. Essas apresentações orgânicas, organizadas por vocês e de forma a envolver a comunidade escolar toda, ela cria muito impacto na vida tanto dos alunos quanto dessa comunidade. Em resumo, a dança é uma ferramenta versátil e muito poderosa que pode ser utilizada para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, certo? Gastando as energias dos alunos, concentrando essa energia em uma coisa produtiva, que todo mundo sabe que aluno tem muita energia, tanto na sala de aula quanto em outros espaços educacionais. Então, espero que essa pequena explicação, mais um material de apoio, tenha conseguido inspirar vocês a explorar a dança como uma forma criativa de promover o desenvolvimento dos alunos em vários ciclos, culturais, educacionais, consciência corporal. Eu tenho certeza que isso faz diferença na vida do aluno. Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido aproveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!